do Fábio Carilli, o Queçada vai trazer informação sobre a novela Fábio Carilli e nas últimas horas uma informação importante para a torcida corintiana de um possível reforço. O zagueiro Leandro Castan que fez 15 jogos pelo Vasco nessa temporada de 2018 tem uma passagem histórica pelo Corinthians na Libertadores de 2012 jogou muita bola ali na defesa alvinegra naquela Libertadores, teve papel fundamental Leandro Castan foi negociado naquela altura para Roma, passou por um problema muito delicado de saúde em 2014, passou por uma cirurgia no cérebro para uma retirada de um tumor no cérebro depois de 2014 o Leandro Castan teve dificuldade para jogar em alto nível mas a leitura que se faz no Corinthians é que tendo uma pré-temporada e tendo mais tempo, mais intervalo de um jogo um intervalo maior, perdão, de um jogo para o outro o Leandro Castan é sim capaz de recuperar aquele alto nível de 2012 e os empresários, os representantes do Leandro Castan teriam oferecido o zagueiro para voltar ao Corinthians formação das últimas horas, ganhou força nas últimas horas então o Castan pode ser um cara para reforçar o sistema defensivo do Corinthians vale a gente lembrar que o Corinthians tem ali Léo Santos que é avaliado, monitorado por gigantes do futebol europeu Real Madrid entre eles é uma promessa, mas que pode eventualmente também ser negociada aí tem Henrique que é contestado por boa parte da torcida do Corinthians tem ali o Marlon que ainda teve muito pouco jogo pouquíssimas oportunidades o Marlon seria o último da fila nesse momento e tem o Pedro Henrique que chegou a jogar vários jogos várias partidas, mas também não conseguiu se firmar então o Leandro Castan pode sim ser um reforço para o Corinthians para 2019 e esse tipo de tratativa já passa logicamente pelo aval do Fábio Carilli legal, muito obrigado e bela escolha de time aquele Barcelona do Guardiola realmente foi extraordinário muito obrigado André Gavocanti qualquer novidade é só nos chamar prioridade sempre para a informação obrigado André, diretamente lá do Pacaembu João, a informação é que o Leandro Castan está com o salário atrasado sim, esse é um problema do Vasco não é só ele, os outros jogadores também ele tem uma relação muito boa com o pessoal do Corinthians inclusive quem está aí estava na gestão da época o presidente era o Mário Gobbi na época da Libertadores mas o André está sempre ali o Duílio também Roberto Andrade também estava ali na direção enfim e vai depender da gaita que se oferecer para ele é um cara que se encaixa perfeitamente nessa necessidade do Corinthians de ter um zagueiro experiente e um cara que tem história é ídolo da torcida jogou muita bola quando vestiu a camisa do Corinthians agora tem que combinar com o Vasco seria o cara para estar ao lado do Léo Santos? seria se bem que eu sigo com a minha opinião que tem que contratar dois zagueiros aí teria que trazer o Leandro Castan e mais um agora se você comparar o nosso papo desses últimos dias Gil e Leandro Castan é muito mais viável acreditar na possibilidade do Corinthians fazer uma investida sobre o Leandro Castan do que ir até a China e repatriar o Gil por um valor que aí olha acho que nem Palmeiras e Flamengo investiriam para ter o zagueiro Gil é a informação que chega que as conversas estão acontecendo com o Carilli e não é mais segredo para ninguém e que o Carilli deu o sinal positivo boa Castan bom nome pode tentar e que ele foi oferecido ao Corinthians o problema no Vasco é exatamente essa situação dos salários atrasados o que deixa o clube de São Januário vulnerável numa dividida numa disputa e aí pode ser realmente que o Leandro Castan vá lá para o Corinthians Eugênio não